Fala pessoal, Alexandre Nogueira dando início a o nosso quadro, na verdade, de compradores, tá? É pra comprador o vídeo, efetivamente, pode ser usado por vendedores, pode, até como instrução, mas eu vou ter esse quadro voltado pra compradores, não só de mercado livre, a gente vai falar um pouquinho de compras em todos os marketplaces, como tomar cuidado, como agir em determinadas situações e nesse vídeo nós vamos falar em como agir em uma compra que não deu certo. Algo saiu errado, ou você, eu vou te mostrar rapidinho como você cancela um pedido que você às vezes nem pagou, como excluir ele, que muita gente fica na dúvida, tá? Hoje, enquanto você não paga um pedido, você pode fazer 50 mil pedidos, não é mais como antigamente que você só podia comprar, não comprar, só clique no comprar se tiver extrema certeza do que deseja, não. Hoje você pode clicar no comprar um monte de vezes, colocar item no carrinho, vai ter um outro vídeo de como comprar, estudar vendedores, mas simplesmente, por exemplo, entrei num produto aqui e tô lá. Ah, beleza, tal, vou comprar agora. Comprar agora. Tô colocando um produto aqui no... Nem passei no carrinho, né? Tô comprando direto. Vou continuar aqui, ó. Frete normal, tal. Vou tirar aqui o dinheiro em conta, né? Pra não ficar outro meio de pagamento. Vou colocar aqui continuar. Pediu pra eu completar o dado, completei, beleza. Ah, o boleto, tal. Só falta mais um passo, confirme. Se você analisar, voltando na minha conta aqui, se eu entrar na tela de compras, ela tá aqui como compra incompleta. Então, toda compra sua que tiver como incompleta, você pode continuar a compra ou você pode cancelar a compra. Tá certo? Lógico, ah, é um boleto bancário, eu já paguei. Não vai cancelar a compra porque o dinheiro vai voltar pra você cancelar no mercado pago. Então, aqui, ó, se eu colocar cancelar a compra, eu excluo essa compra. Ou continuar, eu continuaria a mesma compra que eu comecei. Tá certo? Digamos que eu tenha uma venda que foi entregue. Vocês não vê que tem algumas reclamações ali, mas, na verdade, é um processo de devolução de algumas compras que eu recebi. Mas, aqui, por exemplo, eu fiz a compra aqui dessa bandeja com grama sintética, tá? O vendedor me mandou, tal. Digamos que ele chegou com um problema, ou ele... Ou não veio o que eu pedi, faltou algum item. Normalmente, as pessoas já vêm aqui e colocam tem um problema, tem um problema. Hoje, existe um campo que chama enviar mensagem. Muita coisa se resolve por aqui. Então, aqui, eu consigo falar com ele. Olá, amigo. Tive um problema com a compra. Recebi apenas dois dos três que comprei. Ou, né? Tipo, não é o que eu imaginava. Quero devolver. Ou outra coisa. Isso aí, se você estiver dentro dos sete dias, né? Um direito seu, devolução. E aí, depois, você conclui ela até por outro lado. Aí, aqui, é sempre uma tentativa de contato. Então, primeiro, tente falar com o vendedor, tá? Antes de sair querendo bater, antes de sair correndo pra improcon, não precisa disso hoje, tal. O teu dinheiro tá com o mercado pago. Ele segura ele, ele pode te devolver ele a qualquer momento, mesmo depois que você já recebeu. Dentro dos sete dias por lei, você tem direito à devolução, né? Então, ah, me arrependi ou não. Isso aí é um direito consumidor. Mas tenta fazer da forma que você não prejudique o vendedor, tá certo? Então, pode trocar uma ideia aqui com ele. Já coloca pra ele qual que é uma... O que que aconteceu. Às vezes, é um problema. Ele já fala, não, amigo, peraí que eu já vou te mandar outro hoje. Já passo o código de rastreio pra você. Ou ele vai te pedir, me manda uma foto. Aqui mesmo, ó. Você anexa a foto que você quiser. Então, por exemplo, ah, eu consigo anexar uma foto, ó. Coloquei a foto. E aí, posso colocar a mensagem que ele pediu. Então, tudo isso aí, você consegue tratar pelo campo de mensagem. Sem gastar telefone, sem precisar ligar pra ele, sem precisar fazer nada disso. Então, é muito interessante. Embora você tenha aqui, né, o telefone dele. Se você preferir resolver por telefone, é legal. Aí, é lógico. Ah, ele não me respondeu ou ele mandou eu andar, falou que não tem nada a ver com isso. Aí, sim, você tem o botão, tem um problema. Tá? Eu acredito que seja um botão pra ser usado em último caso, ok? Pra não causar um transtorno pro vendedor. Se for um caso que você recebeu errado, tenta tratar pelas mensagens, ao invés de colocar aqui, ó, tem um problema com vários produtos, ele te dá algumas opiniões, tá ligado? Ó, tá ligado? Eu ia falar, não, ela tá vendo. Tá? Você tá vendo? Ó, recebi o produto com problema, não recebi o produto, quero devolver ou trocar, ó. Tá vendo? Então, se o vendedor não te respondeu, aí, sim, ele merece ser... Vamos falar assim, cutucado por aqui. Então, aí, você tem aqui, ó, recebi o produto com problema, ele vai abrir pra você uma tela pra você escrever exatamente o que você quer. É, ó, quero trocá-lo, quero devolver, quero meu dinheiro de volta, e aí você vai ter a opção de escrever. Se você colocar quero devolver, digamos que você quer devolver ou quer trocar o produto porque não é o que você queria, não é o que você imaginava, comprou um sapato que não serviu, um tênis que não serviu. Tem aqui, quero trocá-lo ou quero devolver. Em ambas as opções, ó, ele vai perguntar se você quer me arrepender, é diferente do que o combinado, o produto tá incompleto, o produto tá com defeito, tá? Então, digamos que eu queira devolver ali, quero dinheiro de volta, eu coloco aqui, ó, me arrependi da compra, eu vou escrever uma mensagem. Olá, se o vendedor te respondeu, até pra você devolver a compra, ele vai te instruir a fazer isso, porque aí ele não paga a devolução do seu envio, tá? Quem paga é o Mercado Livre. Então, ele vai te instruir dentro dos sete dias, né, pra que você faça isso. Então, se você estiver fora dos sete dias, aí a troca já é um bom senso, que o vendedor pode, tipo assim, não é um bom senso, na verdade é uma condição especial que o vendedor vai te fazer ou não, aí ele pode sugerir que você pague o frete de volta ou não. Mas, agora, se você tá dentro dos sete dias, é o período que o Mercado Livre mesmo vai pagar. E aqui você vai colocar, olá, recebi, porém, veio com problema, quero a troca do item, no caso aqui é devolução, né, no caso a devolução do produto e do meu pagamento, aguardo. Aí, o que vai acontecer? O Mercado Livre vai mandar pra você um código de postagem reversa, aí você vai com esse número na agência, o seu produto já empacotado certinho, e aí você leva lá, eles dão entrada nesse código reverso pra você, pra fazer a sua postagem. Feita a postagem, você pega o código de rastreio, vem e cola aqui dentro, tá? Mas é sempre bom, como eu falei, conversar com o vendedor. Vai ter vendedor que, às vezes, ele não vai nem mandar você usar essa parte, ele vai resolver tudo com você aqui pelas mensagens. Então, ó, tá vendo? Aqui eu vou colocar, olá, Vinícius, tudo bom? Eu vou colocar, dê um oi ao nosso canal do YouTube. Ó, estou te usando como exemplo positivo. Botei uma risadinha aqui, porque ele me atendeu muito rápido, ele me entregou em um dia, absurdamente. Assim, ele já pegou e postou no mesmo dia que eu comprei e me atendeu. Tá vendo? A mensagenzinha vai, tem um histórico aqui. Então, ah, mas eu tenho que falar dentro dos sete dias, eu já tenho que devolver dentro dos sete dias, eu quero trocar e tal. Não, se você comunicou, já tá valendo, tá? Então, aqui, coloca aqui, espera um dia, nem todo vendedor responde em meia hora, dez minutos, todo mundo tem vida também. Então, feito isso, é uma maneira de solucionar os seus problemas aí no Mercado Livre. Não precisa sair desesperado, querendo processar o vendedor e querendo fazer outras coisas. Não precisa, tá? Ah, recebi um tijolo no lugar. Vai postar uma foto aqui do que você recebeu. Aí, tipo, lógico, se você recebeu um tijolo, já vai direto na reclamação, nem vai ali, né? Se você recebeu algo bem falcatrua, diferente do que você comprou. Mas se é algo que você pode contornar, tentar resolver com o vendedor, então vai pelo campo de mensagens, que hoje é uma excelente opção. O Mercado Livre notifica quando as pessoas têm mensagens. Então, ele coloca aqui, ó, você tem uma mensagem, tá vendo? Então, ele já coloca que eu tenho uma mensagem no item. Ele coloca mensagens no resumo da conta também pro vendedor, ficar sabendo que ele recebeu mensagens. Então, ele consegue filtrar depois pelas reclamações. Então, é bem fácil e rápido de tratar problemas, tá certo? No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho. Toda sexta vai sair meio-dia um vídeo pra consumidor. Eu vou falar um pouquinho de como olhar hoje bons vendedores dentro do Mercado Livre. Não só baseando em termômetro. Eu vou explicar por que no próximo vídeo pra esse não ficar longo, beleza? Um grande abraço pra vocês. Aproveitem hoje o Mercado Livre. Eu vou falar de B2W depois. Eu vou falar de Submarino, Lojas Americanas, Shoptime. Eu vou falar de Amazon. Eu vou falar de Buscapé. Eu vou falar de Netshoes. Eu vou falar de Magazine Luiza. De vários lugares pra você fazer a compra. A gente vai simular algumas coisas. Mas, na verdade, o Mercado Livre é hoje o maior marketplace do Brasil. Então, é um lugar onde você tem mais produtos, onde você tem mais vendas. E é muito bom de comprar, tá? Você pode comprar e, com certeza, fazendo tudo certinho, não vai ter nenhum tipo de problema. Tá certo? E eu vou instruir melhor no vídeo de como comprar lá, como escolher bons vendedores e o que fazer. Beleza? Um grande abraço pra vocês e até a próxima.